Música Produção e mixagens do Borde Sacana Eventos para todo o Brasil Música Aquário do dia 29 de março de 2017 Você está super criativa, comunicativa e poderá fazer novas amizades No amor, o momento é de ficar mais na sua, entender melhor o que deseja e ser mais seletiva Nas amizades, tudo vai muito bem, você está se dando super bem com a galera Na escola, discuta, debata, a troca entre os colegas é sempre muito produtiva